Assinei com seu cliente, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem, eu vi que estava confiado Beijando outra boca, foi aí que alguém que não se... Cadê comigo, vai, barra, e aí? Te esqueci, e o que? E o que? A minha primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo